Alô, Ibaté, agora! Oi, nega! Bim! Olha o Mano, sai! Não parece o César, hein, não! Não chega! Alô, meu prefeito de Jardim! Vamos aqui! Bim! O paredão já tá ligado E as meninas tão dançando Tô nos meus braços E os pés nos espaldando Todo mundo aqui no bar Pode prestar atenção Bote a mão no joelhinho E vai descer na terra Um, vai, ai, miro, miro E vai quicando 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 Com o dedo na boca Ela desce e malha Vai quicando 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 A rocha, mamãe Vai quicando Vai quicando Eu vou por mais E ela vem Bora balançar, legal Assim vem E vai quicando 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 Com o dedo na boca Ela desce e malha Ela desce e malha Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca Ela desce e malha Ela desce e malha Vai quicando 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 Com o dedo na boca Ela desce e malha Jailson Produções Alô meu perfeito Jafru, Jigão, Rosene do Gravação Olha o balançado Alô galera, vamos curtir o monte de morró Bora, Marquinhos Ai, Piro Sai a cerveja pra cá atrás Seu novo balançado e botei gole não Aqui é o Fozinho do Morró Junto e misturar E todo mundo enfiou Todo mundo enficou Todo mundo botou Ainda deu empinadinha Todo mundo enfiou Todo mundo enficou Todo mundo botou Ainda deu empinadinha Na nova dança que chegou Dança que rocké O som que tá tocando Que no paredão remé É só tocar no som Que a caminha se derreta Deusando e fazendo uma dança Mete, 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 mete Mete, 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 mete Olha aqui, mete, mete, mete Mete, 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 mete Olha aqui, mete, mete, mete O mete, 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 mete Olha que mete, 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 mete O mete, 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 mete Os boazinhos de forró Fecha do glorioso São Sebastião E todo mundo empinhou, todo mundo empicou Todo mundo voltou, ainda deu empinadinha Todo mundo empinhou, todo mundo empicou Todo mundo empicou, ainda deu empinadinha Lá pra dança que chegou, dança que enlouquece O som que tá tocando que no paredo refé É só tocar no som que a gravinha se derreca Dançando em fazer, vem manhã Mete, 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 mete Olha que mete, 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 mete O mete, 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 mete O mete, 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 mete O mete, 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 mete Vai lá que mete, mete, mete O mete, 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 mete O mete, 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 mete Prozeiro gravação Gravando tudo ao vivo O Jackson, o Sol, o Sol e Neidão O Mais um, Amino O Cambalás do CDI Senta, senta na Tereza Meninazinha mal ouvida Ana Tereza é tão nada demais Ela não pensa, ela quer atrás Se ela subir, ela quer descer Só pra desolver, vem Senta, senta na Tereza Mas aqui senta, senta na Tereza Ou senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Ou senta, senta Ou senta, senta na Tereza Ou senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Hoje eu tô igual cavar Dei uma limpeza, menina E fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Fica se roendo Ô meninazinha mal ouvida Ana Tereza é tão nada demais Ela não pensa, ela quer atrás Ela não pensa, ela quer descer Só pra desolver Senta, senta na Tereza Mas aqui senta, senta na Tereza Ou senta, senta na Tereza Dá de castigo, viu, né? Vai cá que senta, senta Vai cá que senta, senta na Tereza Ou senta, senta na Tereza Dá de castigo, viu, né? Alô, Miro, bota o nosso pra mim, bota Paredão do Lombaça Alô, Floriano, galerinho Já que é os vaginos, porró, negão Rosino e Nuno de Amazô Por Amazô, Mirô Aquele abraço pra galera Santa Luzinha do Norte Tá aqui presente Alô, Lula Já que é os vaginos, porró, na pegada diferente, meu filho Eu digo assim nesse vídeo, ó Oh, mexe dental e passa o olho no bumbum Mexe dental e passa o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E vira um bobozão que eu mesmo vou passar Oh, mexe dental e passa o olho no bumbum Mexe dental e passa o olho no bumbum O sol tá esquentando e não pode relaxar E vira um bobozão que eu mesmo vou passar Chega o fim de semana, todo mundo enxerga Galera quebra parra pra deixar como dourado Domingo em sol, larado, só combina com cerveja Passou no sábado, um pouco a noite não chega Amor é na oriça, qualquer um que chega perto Chegou o campo do meu parceiro, o suelo Se estranha, seu cura olho E pina o bobozão, mãe e mãe E mete em detalhe, passa o olho no rumo Mete em detalhe, passa o olho no rumo O sol tá esquentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu penso passar Mete em detalhe, passa o olho no rumo Sai que mete em detalhe, passa o olho no rumo O sol tá esquentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu penso passar Amanhã Olha que mete em detalhe, passa o olho no rumo Olha que mete em detalhe, passa o olho no rumo O sol tá esquentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu penso passar Mete em detalhe, passa o olho no rumo Tô mexendo em tal e passo a um olho no bumbum O sol tá sentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu mesmo passar Desde o mês de semana todo mundo enxerga Galera que entra a farra pra deixar o bumbum dourar Domingo e solará não só combina com o pedido Passando o sapatão com o bala que não chega A morena roliça qualquer um que chega perto Chegou o meu parceiro O suero, o suero, o suero, o suero, o pão Se sai ao seu pão na hora E pina o bobozão que eu mesmo E mete deitar e passo a um olho no bumbum O sol tá sentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu mesmo passar Tô mexendo em tal e passo a um olho no bumbum O sol tá sentando e não pode relaxar E pina o bobozão que eu mesmo passar Olha mamãe Aqui é o suero, o suero, o suero Junto e misturar Alô meu bebê de gel Comigo é assim Lapada, 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 lapada Você tá de defesa e sentindo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Alô, imbate, galãe Alô, imbate, galãe Olha mamãe Vai na pesada no vegan Eu disse alô mulherada Mulherada, os vozinhos chegou, o bambambam da balada, só cantinho da rabo Só tenho um cara de santo, mas de novo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Alô, mulherada, o safadona chegou, o bambambam da balada, só cantinho da rabo Só tenho um cara de santo, mas de novo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Você tá de depressa e sentindo mó armada, comigo é assim Lapada, 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 lapada Você tá de depressa e sentindo mó armada, comigo é assim Lapada, 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 lapada Vai lá comigo, hein, assim, na padra, na padra, na padra, na padra Eu de salo, mulherada, os vozinhos chegam O bama manda bala, a dança plantinha da ramo O cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada O bama manda errada, os sapatos não chega O bama manda bala, a dança plantinha da ramo O cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego eu sou o rei da balada Você tá de defesa, sentindo mal amada comigo é assim, rapada, lapada, lapada, lapada Lapada, 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 lapada Comigo é assim Comigo é assim que tome, tome na rachada Comigo é assim que tome, tome na rachada Comigo é assim que tome, tome na rachada Olha como... Eu não sei como foi nessa fecha que foi assim Bora, Miró Alô, Geocruz Esse é prefeito topado, meu patrão Olha já, mamãe É de primeira linha, a galera do são só o som da guitarrinha Minha mão é porrada, tem gata bonitinha E pode balançar com o som da guitarrinha, guitarrinha, guitarrinha Don, 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 don A guitarrinha, guitarrinha Don, 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 don A guitarrinha, guitarrinha Don, 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 don Vai, meu filho Olha já, mamãe Isso aqui é as fazenda, vou rolar, pegada no verão, meu filho Se liga na parada, é de primeira linha A galera do são só o som da guitarrinha Minha banda é porrada, tem gata bonitinha E pode balançar com o som da guitarrinha, guitarrinha, guitarrinha A guitarrinha, a 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 guitarrinha A guitarrinha A guitarrinha, 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 a guitarrinha É pra tocar no baredão Ou então no camaré E no meio da cachorrada Eu e Marquinhos Já todo mundo cheio de mer Eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby É pra tocar no baredão Baredão Ou então no camaré E no meio da cachorrada Eu e Marquinhos É pra tocar no baredão Baredão Ou então no camaré E no meio da cachorrada Lá em São Luís É pra tocar no baredão E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E eu me encaixo na primeira, tô em cima, baby E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa pra minha, passa aqui pra minha, passa aqui gatinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa pra minha, passa nós tozinha Hoje eu tô igual pitoma, quando mais me aperta eu pulo fora Cheguei na balada, te vejo dançando Se joga, se joga e o clima vai esquentando Te pego pelo braço, torrinha com a menina A bala na sua boca, passa aqui e ela pra minha De morango eu tô beijando, gostando, eu sou seu banco Vou bater girinho de canela Eu quero ver, experimenta, poça até de pimenta Beijo logo a minha boca, cabeça novena E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa pra minha, passa gostosinha Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Passa pra minha, passa gostosinha Alô de Nilson, alô de Nilson, pra cerveja pressão Cheguei na balada, te vejo dançando, a rocha, a rocha E o clima vai escondando, te pego pelo braço Vou vim a carmenina, a bala na sua boca pra saquinha Lá pra mim é de morango, eu tô beijando a tortela Eu sou seu mano, o pantangerino de canela Eu quero mesmo, experimenta, posse a da de pimenta preixão ao caminha Vou cantar nessa novela, vou tacar bala na boquinha Tacar bala na boquinha, ó passa pra minha Passar gostelzinha, tá com bala na boquinha Alô, bala na boquinha, passa aqui pra minha Passar aqui pra mim Ó tacar bala na boquinha, tacar bala na boquinha Passar pra minha, passa gostelzinha Tacar bala na boquinha, tacar bala na boquinha Cheguei na hora, vamos denso a tonalzinho Já já tem mais Eu não sei como foi, mas tá feito que foi assim Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Vou passar pra minha, vou passar gostosinho E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Vou passar pra minha, vou passar gostosinho E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Vou passar pra minha, vou passar gostosinho E tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha Opa, a sabaninha Vem São Marquinhos, Chegadegão A madeirada do sucesso Prefeitura do Espão de Bacaguara Crescendo com o povo Alô, Jão Alô, Sérgio Alu Alô, meu prefeito Jafruz Vamos fazer assim, ó Bora, Marquinhos, bota aparecer, vai Ela é rapariga de morrer Mas só sei o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas só sei o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé Olha, dá, segura aqui Vou comprar só muito morrona aí Marrom Brinde pra ela fechar Mas ela nunca prestou Brinde pra ela me amar Mas ela nunca me amou Agora eu te dei um cachinho Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá subindo A ver em mim Raparigueiro, pino, banalhou Se liga amanhã E ela é rapariga de morrer E pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Quem dança tá aqui Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé Pede pra ela Pede pra ela fechar Mas ela nunca prestou Pede pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora eu te dei um cachinho Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá subindo A ver em mim Raparigueiro, pino, banalhou Pede a rocha e coelho abrindo E ela é rapariga de morrer Pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Pra fazer o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé E ela é rapariga de morrer E pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que Eu compro a modé Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer E pra fazer o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé E ela é rapariga de morrer Pra fazer o que Se meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Pra fazer o que No dinheiro e no cartão Eu compro a modé Ela é rapariga de morrer J.B. Gravação Gravando tudo a vivo Alô, Janaí Queremos agradecer a presença Da galera de Santa Luzia do Norte Os boys ainda chegam Vamos lá, Miro, mais um Valeu Olha aqui toda a soluzinha Jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida Pra perder a lenha Me chamou pra dançar Que eu não dou morre não Ela tá provocando Sou vestido sabanal E sabe se vestir do jeito Que um homem gosta Vestido apertadinho Da bandeira cor de rosa Só pra quê? Pra quê? Pra dar o que falar Pra dar o que falar Pra dar o que falar Alô, CD É o Suazinho do Morronegão Suazinho do Gravações Gravando tudo ao vinho Quem não conhece Não sabe que é prima da gente Olha aqui toda a soluzinha Jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida Pra perder a lenha Me chamou pra dançar Que eu não dou morre não Ela tá provocando Sou vestido sabanal E sabe se vestir do jeito Que o homem gosta Vestido apertadinho Da bandeira cor de rosa Só pra quê? Vem me dar bem Pra dar o que falar Pra dar o que falar Pra dar o que falar A rocha Cozaia Isso é o acaba na morra Na bexiga Hoje eu tô igual chicleta em boca de véi Sotinho, sotinho Olha o link Olha o link Isso aqui é o Suazinho do Morronegão Eu vou dizer assim E ela tá maluca E ela tá soltinha Ela não anda Ela descina Quando chega na peste Arrasa na peste A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Depois do tempo Ela fica viradinha Ela desce o salto Vai perder a linha, hein, menina E ela tá malucona E ela tá soltinha E ela tá maluca E ela tá soltinha E ela tá maluca E ela tá maluca E ela tá maluca Tu acaba meu namoro, peste E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela não anda Ela descina Quando chega na peste Arrasa na peste A galera olha Todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Só querendo dançar Depois do tempo Ela fica viradinha Ela desce o salto Uma gatinha E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá maluca E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá maluca E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá maluca E ela tá soltinha 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 E ela tá maluca E ela tá soltinha E ela tá soltinha E ela tá soltinha Ah, mas eu não tô valendo nada, bicho A minha casa é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo nada, bicho Olha a carinha, a minha casa é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando J.E.B.S.O. Eita, aparelho é o diferente Daqui a pouquinho, face nova Prefeitura de Batagora Meu prefeito de Alcruz Vinci César Augusto E logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer um romé com ela na balada Essa lourinha também resolveu sair de casa Tudo é produzida, amachota, galagem Tatiando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha Sorriso e decente É nosso rapazinho E pra mim provocar Sabe que eu fico louco quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sobeira É rapidinho, ela tem várias compinhas Eu tinha que ter ido pra balada com o São Sérgio Aí não dava outra E ia rolar no pinha Lá em casa, gente, meu Eu indo com o Duas Negra Fazendo amor Fazer assim, ó Ah, mas eu não tô valendo Olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Olha que a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando E o novo mojinho sai com a minha namorada Pra fazer um homem com ela na balada Essa lourinha também resolveu sair de casa Tudo é produzida a bastão da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia costinha, suíço e decente Que a nossa faz isso E pra mim provocar Sabe que eu fico louco quando eu vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sobeira É rapidinho, ela tem várias compinhas Eu tinha que ter ido pra balada com só cês Aí não dava outra e ia rolar no fim Lá em casa a gente marquinha Vem com duas mulherzinas fazendo amor Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha a caminha garmé pra ca-noz Assim você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo Davi, olha a caminha garmé pra ca-noz Assim você acaba me matando Você não tá... Tô imaginando Ah, mas eu não tô valendo nada, Bicho, olha que a minha carne é pra canosa, assim você acaba bem madando, você não faz ideia do que eu tô imaginando. Ah, mas eu não tô valendo nada, Bicho, olha que a minha carne é pra canosa, assim você acaba bem madando, você não faz ideia do que eu tô imaginando. Alô, Geocruz, meu prefeito, essa é moral. Daqui a pouquinho, passe 9, meu amigo Coelho e Ban. Alô, pressão, traz cerveja pra cá. É o chefe, é o chefe. É o chefe, é o chefe. É o chefe, é o chefe. 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 O chefe. É 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 o chefe. Olha dentro dos meus olhos E me encontro umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensei em mim Quando vai chegar E se todo acordo, todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Me tive esse cara inocente Fala que ela ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar somente Mesmo sabendo que tudo pode acabar E mente pra mim E é o que eu gosto Enquanto mais você tem hoje Mas eu te acordo Menina, ainda é sempre Me diz de secaré E é desse jeito que eu te provo Me diz pra mim É o que eu gosto Enquanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina, ainda é sempre Me diz de secaré E é desse jeito que eu te provo Alô galera Vamos fazer aqui uma Prevazinha do carnaval Chegando nossa hora Marquinho Bota pra descer O que a gente vai fazer no carnaval Alô, Geocruz, meu patrão Eita, prefeito topado Chama, vai O carnaval, vozinho, é assim, ó Tira, 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 tira Vai, vai Sai do chão, sai do chão, vai Tira, tira, tira Só querendo dançar Depois do tempo Bebe-vindo, perradinha Ela destruiu só de uma gatinha Percada Piriripi, piripi, piripi, piripi piradinha Ela tá malunga Olha aqui Ela tá soltinha Piriripi, piripi, piripi, piradinha E ela tá malunga Olha aqui Ela tá malunga E ela tá soltinha Piriripi, piripi, piripi, piradinha Ela tá malunga E ela tá soltinha E sai do chão Olha que piripi, piripi, piripi E ela tá maluca, olha que ela tá soltinha Ela tá maluca e ela tá soltinha Ela não anda, ela descina Quando chega na venda e arrasa na venda A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Depois de um tempo o bebe fica viradinha Ela desc wisdom uma gatinha pede ali E viradinha, ela tá maluca, olha que ela tá soltinha E viradinha, ela tá maluca, olha que ela tá soltinha E viradinha, ela tá maluca, olha que ela tá soltinha E ela tá maluca, fora da casinha Vem aí, bloco Carnavós, do bloco Ginga e blocos largados Rosine do Gravações, meu bem, gravando tudo ao fim E o bloco tudo azul, né? Aqui é o Marquinho no Checlado, meu filho Na pegada do verão, é os bozinhos, né? Boa, mais um, Elétrico Marquinho Passa e bora Vem, vai Tira, tira, bora Quando ela chega para o barulho, tem vestividade Ela é de fuga de guerra, destaque na capa no céu Poder nossa, maravilhosa Quando passa e incomoda, quando passa e incomoda Dizem o ar também de vida, não só nem me tem que não enxergar Essa mina já é patente, lembra de ser ninguém Entra em cena, rola em cena Nunca mais ela cena Tira, tira Hora, tira, tira Leitrico Marquinho Pode chamar que ela vem, vai dar um zão, zão, zão Tá no direito de rio, ela folga, ela folga Só gosta de andar na morte, só gosta de andar na morte No pulso, no alto, vai, ou dizem no filato Tem amônia, black e blue, no perfume, é de um antigo Tem batom, tem maquiagem, só pra reta tá no baile Só pra reta tá na imagem Tchau, 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 tchau Valeu, galera, eu pego nosso, se Deus quiser J. Brachete Vai, vai, vai do chão Alô, pressão Perigão tem 100, quando chama que ela vem Tá calçando azul, ela gira de rio, ela folga, ela bota Só gosta de andar na morte, só gosta de andar na morte No pulso, no alto, vai, ou dizem no filato Tem amônia, black e blue, o perfume, é de um antigo, tem batom Tem maquiagem, só pra reta tá no baile Só pra reta tá na imagem Imagem Ai, meu Valeu, amiga Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu, valeu Valeu, gel, obrigado, meu patrão Valeu, até agora Isso, vozinhos do forró